Fala galera, meu nome é Renato Souza, sou professor de Química. Vamos estar falando hoje sobre algumas análises imediatas, dando uma ênfase aqui ao tratamento da água. Para isso, nós vamos começar falando de uma questão que caiu em 2017, mas nem de Libras. Onde ele diz que a figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento da água. E aí ele traz uma figura clássica de tratamento de água. Na nossa análise, a água doce, a água de uma represa, por exemplo, ela vem, passa por uma grelha, para que fiquem retidos aqui espécies maiores, para que não venham a entulhar, por exemplo, nos outros processos. E aí nós passamos para um tanque de oxidação. No tanque de oxidação, nós vamos usar cloro, que vai gerar íons, como o hipoclorito, que é um composto que vai oxidar algumas matérias orgânicas, alguns micro-organismos. Então, principalmente o combate a micro-organismos vai estar nesse processo de oxidação. Após isso, podemos passar para o tanque de coagulação e floculação. Onde, na verdade, nós vamos ter a formação de alguns flocos. As impurezas, que na verdade estavam espalhadas, elas se aglutinam nesse processo, ou coagulam, para que depois de um certo tempo, essas impurezas possam decantar. Então, no processo de coagulação, nós temos aí a formação daqueles flocos, vistos anteriormente, para logo após decantar. Perceba que os processos de tratamento da água indicam que está sendo feito. Oxidação é a ação de oxidar. Coagulação, ação de coagular. Floculação, ação de flocular, ou seja, formar flocos. E a decantação é a ação de descer. Porque, na verdade, os materiais que ficaram pesados na formação dos flocos, por densidade, vão ter uma tendência em vir para o fundo do recipiente e decantar. Tudo bem? Então, o processo de decantação utiliza a densidade como principal característica. Após essa decantação, o material passa por uma filtração, ou então tratamento de lamas, a parte que decantou. Mas, no processo de filtração, nós podemos utilizar, por exemplo, carvão ativado. Esse carvão ativado, ele vai reter algumas partículas sólidas que não foram retidas nos processos anteriores. E alguns compostos orgânicos que podem dar cheiro e sabor a essa água. Então, o carvão ativado é muito importante, porque ele vai retirar essas partículas ou substâncias orgânicas que dão cheiro e sabor à água. Continuando o nosso processo, passa novamente por uma desinfecção, que é um processo bem similar à oxidação, vai para o armazenamento e a distribuição da nossa casa. Tudo bem? Então, analisando essas características, a questão, ela continua a citar o seguinte. Qual a etapa desse processo tem a densidade das partículas como um fator determinante? Veja, a densidade, ela vai ser um fator determinante na decantação, aonde eu formo os flocos, que são pesados, e acabam descendo com a ajuda da gravidade para a parte inferior. Então, o processo que usa a densidade, simplesmente vai ser o processo de decantação. Tudo bem? É o nosso item C nessa questão do Enem. Tá ok, galera? Falamos hoje sobre análise imediata, e espero você para a próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!